Salve, salve, produtores! Seja bem-vindo ao vídeo 2 da série Como Construir um Slap House do Zero. Nessa série de vídeos aqui a gente está construindo uma música desde o primeiro key até a finalização. Então isso aqui é um curso completo que eu ia vender, mas decidimos entregar de graça aqui no YouTube. E ao final da série eu vou liberar não só todos os vídeos, mas também o template para você baixar e mexer como você quiser, totalmente Riot Free, tá bom? Então fica ligado. Agora, se você ainda não se inscreveu no canal, você está vacilando, porque além dessa série de vídeos, você vai perder um monte de novos conteúdos que a gente está publicando aqui e conteúdos de altíssima qualidade. Então se você não está inscrito ainda, aperta o botãozinho vermelho ali, você não vai perder nada com isso, eu te garanto. Você não vai se arrepender de se inscrever nesse canal, beleza? E na aula de hoje, então, a gente vai continuar a nossa track. Vamos criar mais elementos para preencher a nossa track. E no final da aula a gente vai esticar e criar o nosso primeiro esboço de arranjo. Então a gente vai criar virada de bateria, FX, downlifter, uplifter, o kick roll, snare roll, aquelas subidas de snare com automações. A gente vai criar alguns efeitos, alguns preenchimentos e depois vamos criar o primeiro esboço do nosso arranjo. Então ao final dessa aula aqui, se você estiver acompanhando bonitinho, você já vai estar com o seu arranjo aí mais ou menos construído. Com introdução, drop, verso, break, outro, todas as partes do seu arranjo. Então sem mais delongas, vamos para o vídeo e vamos trabalhar. Bom, vamos criar mais elementos então para a nossa track. Para isso, eu acho legal a gente começar a já esticar um pouco essa track para não confundir muito as coisas. E aí a gente vai começar a track com o kick, essa melodia. Começar assim. E clap. Vamos ver se a gente acha algum sample. Insert, midi, track. Isso aqui pode ser legal. Presetão do Ableton mesmo. Só para a gente colocar aqui um pouco mais de camada. Pegar um EQ. Cortar bastante. De leizinho. Filtrado. E um reverb. E um reverb. Colocar um compressor aqui com... Sidechain. Sidechain. Antes do reverb. Sidechain para el kick. Aumentar esse feedback. É mais ou menos isso. Vamos dar um freeze. E flatten. Uma preenchida, né? Maravilha. Aqui com o Serum. Eu vou criar outro canal de mídia aqui. Vamos fazer um noise. Pode ser em qualquer tom. Ai, meu ouvido. Vamos ver o Serum. A gente vai fazer um noise caindo. Init preset. Pode ser qualquer VST. Desliga o oscilador. Vamos abrir um filtro aqui. Coloca para filtrar o noise, né? Principalmente. Habilita o noise aqui. Vamos escolher aqui um bright white. E... Colocar aqui oito barras. Colocar isso aqui e aqui. Para ele fazer mais ou menos assim. Abrir isso aqui. Ressonância. Um pouquinho de drive. E... 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 Pegar esse elefo. Colocar aqui no pitch. Ele vai falar para o pitch sair daqui e descer até aqui. E... 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 Testar outros. Colocar um EQ. Hyper. Reverb. Aqui no EQ eu... Vou querer dar uma aumentada nos agudos. E aí eu vou pegar um compressor. Com um sidechain para o kick. Para ele ficar meio assim, ó. Beleza. Já vamos passar para áudio. É um freeze. E flatten. Vamos procurar aqui um clap. Só para colocar o contrário. Esse aqui. Vamos colocar ele aqui. Acho que eu vou colocar até um reverb nele antes disso. É isso. Freeze. Flatten. Aperta R para ele ficar ao contrário. Diminuir o volume. Legal, né? Beleza. Vamos fazer agora uma virada de batera. Um... Tum, 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 tum. Bem característico. Vou colocar aqui... Audio track mesmo. Vamos fazer direto na grade. Vou pegar uma percussão aqui. Tipo assim. E... Ah, garoto. Nem era isso que eu queria. Mas ficou legal. Poderia mudar o tom deles aqui mesmo. Pode ser também. Tipo assim. Subir um pouco esse. Esse aqui eu subi alguns semitons. Tipo sete semitons. Esse do meio eu vou deixar normal. Esse aqui eu vou descer um pouco. Para ele ficar meio caído assim. Caiu muito. Colocar um compressorzinho aqui. Tem um reverb. De leve. Fecha um pouco aqui. Freeze Flatten. E vamos colocar um uplifter. Pode ser esse mesmo aqui. Deixa eu duplicar esse canal. Vamos colocar ali ao contrário. Não sei se vai ficar legal. Eu dei uma organizada na track aqui. Só para a gente se entender um pouco melhor. Então tem o kick aqui. Vermelho. O baixo laranja. O pad que a gente criou. A melodia amarelo. Toda a bateria está em azul. Tudo que a gente criou até agora. Localzinho rosa. Downlifter. Uplifter. Verde e água. Então agora a gente vai criar aqui um snare roll. Ou um kick roll. que é aquela subida. Que a gente tem nos drops. Antes do drop. Um tatatatatata. Tem várias formas de criar isso. Não existe um jeito certo ou errado. Eu vou escolher aqui. Pode ver que eu estiquei um pouco a track aqui. Só para ter ideia do que criar. Mas não se preocupe que a gente não vai falar de arranjo agora. Eu estou só criando elementos aqui. Só criando a matéria prima para a gente compor a nossa track. vou criar um canal de mídia aqui e vou escolher um drum hack então o que a gente vai fazer eu vou escolher talvez talvez o meu próprio kick uns snares algumas coisas assim e vou colocar aqui pra gente testar escolhi algumas percussões aqui uma pec um kick um snare e aí eu gosto de você pode fazer é bem retão assim por exemplo escolhe o tamanho que você quer aqui né eu escolhi esse tamanho aqui que eu tô imaginando num break já pode fazer retão assim você pode fazer retão mais corrido não vai ficar assim tá a gente vai fazer automações aqui você pode fazer dobrando o tempo bem clichê mas o que eu gosto mesmo de fazer é uns Grooves e aí eu criei esse outro aqui que já anteriormente né e aí qual que é a ideia é a gente criar uma subida para o drop tipo isso então vamos trabalhar esse camaradão aqui vamos fazer ele ficar mais interessante primeira coisa que eu quero fazer aqui é um pouco de manipulação no pitch então a gente pode apertar A aqui no transpose de repente podemos fazer algumas coisas interessantes tipo assim fazer um teste aí e aí pô você deixa a criatividade rolar velho e aí e aí e aí e aí e aí colocar um autofilter vamos ver vamos fazer uma automação aqui um pouco na ressonância também colocar mais um autofilter filtrando ao contrário filtrando ao contrário fazer uma automação aqui a partir daqui deixa eu dar uma subidinha colocar um drum buzz aqui vamos ver colocar um reverb também fazer uma automação aqui no dry wet começar bem dry bem wet quer dizer beleza beleza vamos dar uma esticada nessa track então agora agora que a gente já tem um pouco de materiais aqui e é claro que depois a gente vai preencher mais a track né não são só esses canais aqui que vão ficar a gente provavelmente vai criar mais coisa mais camadas mais layers mas agora a gente já tem uma boa estrutura aqui para organizar o nosso arranjo então eu criei aqui só para a gente ter uma base uma estrutura de intro break mais build up um drop um verso né mais um break uma build up outro drop verso e a outro que é basicamente parecida com a intro né então isso aqui essa estrutura eu tirei de várias músicas que eu andei estudando aí e é bem isso assim na verdade isso aqui essa música esse tipo de música é tão pop assim é tão puxado para o lado mais pop do do negócio que esse drop na verdade é até um refrão né é tão cantada a música e a gente não tem um vocal aqui tão perfeito para isso né porque os caras que produzem eles pagam alguém para gravar o vocal é uma música mesmo né ou extrai o vocal de uma música aí com um refrão e tudo a gente não tem isso aqui então não tem problema eu poderia pagar alguém para gravar um vocal para mim isso é fácil hoje em dia você entra em site de frila aí procura na internet você acha se você realmente quiser gravar vocais personalizados únicos nas suas tracks vale muito a pena você ter isso você gosta de música com vocais vale muito a pena porque esses vocais aqui que a gente está usando é vocal de sample todo mundo usa vocal que está disponível na internet então se você quiser fazer uma parada mais original eu acho que vale a pena gravar os seus próprios vocais aí então vamos lá para o que interessa aqui primeiro a gente tem a nossa intro a intro está meio que pronta né na intro a gente vai ter kick o pad fazendo aquela cama clap com aquela perkzinha e um downlifter vamos ver como que está isso aqui tem um pouco de construção entrou um hi-hat na verdade na verdade esse segundo hi-hat aqui esse aqui eu vou tirar por enquanto deixar para uma área mais para frente aqui assim subiu e aí vai entrar aqui o break né com o vocal e a melodia eu acho que aqui eu vou fazer uma coisinha não sei como faz no Ableton no loja que eu sei para inserir um espaço aqui mas aqui como a gente é meio burro no Ableton não tem problema copia todo mundo aqui beleza porque que eu quero fazer isso eu dei um compasso aqui de espaço para ficar uma coisa mais criar uma expectativa porque eu achei que aqui entrou muito de repente indo direto então uma estratégiazinha aí o que que eu vou fazer agora eu vou colocar um um acorde alguma coisa assim eu vou colocar um um elemento percussivo também aqui deixa eu dar um um search audio track aqui deixa eu ver se a gente tem aqui hit era tipo isso vou colocar um EQ aqui quero só apertir mais gravona vou colocar um EQ aqui e aí eu pensei em colocar também duplicar esse canal aqui um chord aqui a gente escolhe outro timbre nossa era isso que eu queria mais ou menos entra a bateria colocar esse hit aqui também na caidinha colocar esse clap reverse aqui esse clap aqui só para dar mais liberação acho que o vocal vou até parar ele por aqui e aí e aí entra o drop então entrou o drop aqui construção colocar esse clap aqui também colocar esse clap aqui também cadê aquele noise pegar esse noise e colocar aqui também o baixo o baixo eu deixei a mesma coisa só coloquei uma nota no reverse aqui que eu não tinha mostrado uma notinha eu coloquei ao contrário aqui a gente coloca os hats coloca os hats coloca os hats colocar esse clap aqui aí precisa de algum vocal aqui aí a key break de novo vamos copiar essa estrutura toda aqui só que aí a gente faz alguma alguma diferença aqui e aí e aí A CIDADE NO BRASIL E na Altra a gente copia a Int Faz igual aqui e tal Tem uns outros vocais aqui que eu já tinha separado Então agora a gente já tem a estrutura da TREC Vamos então Dar uma ouvida na nossa estruturinha aqui Bem básica, depois a gente vai arrumar tudo aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Aí aqui a gente vai colocar mais um preenchimento, mudar o groove do baixo, aqui é o Climax, né? Vou colocar só esse Hit aqui no final. Muito bem galera, espero que vocês estejam curtindo essa série de vídeos aqui. Hoje a gente termina essa aula, já foi bastante conteúdo, já esticamos a nossa track, o nosso arranjo já tá bem estruturado aí. E quem me conhece sabe que eu não sou produtor de slap house, então peço desculpas aos produtores, aos artistas aí, caso eu esteja indo por algum caminho que não tá muito dentro das normas aí, das regras, das particularidades do slap house, mas eu tô dando o meu melhor aqui. Tenho trabalhado muito ao longo dessas semanas pra compreender como funciona o slap house e trazer isso de uma forma mastigada pra vocês. A única coisa que eu peço, em contrapartida, é que você se inscreva no canal e deixe um comentário aqui, porque os comentários ajudam bastante o nosso canal a crescer e ajudam o vídeo a alcançar mais gente. Então, até o próximo vídeo, tamo junto e vamos pra cima!